Vamos ao vivo com Israel Espíndola? O Israel chega então agora com as informações pra gente do setor policial que já começou quente aí envolvendo, ó, o pessoal do primeiro escala, do alto escalão, né? Mas a gente fala agora dos crimes ocorridos aqui em Três Lagoas, Israel Espíndola. A gente já começa falando de um homem, na verdade, né? Um gari que foi atropelado ontem aqui em Três Lagoas. É, Ana, a situação é feia no Brasil, né? Se a criminalidade já atinge lá em cima o alto escalão, aqui embaixo, na parte de baixo, não é diferente não, viu, Ana? Mas vamos começando aí o nosso setor, o giro policial, né? De um atropelamento que aconteceu na noite de ontem, lá na rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre. De acordo com as informações policiais, uma equipe do setor de limpeza fazia ali o trabalho na rua, né? Quando um desses trabalhadores acabou sendo atropelado por uma motociclista. De acordo com as informações, o caminhão, né, da prefeitura e da terceirizada que estava recolhendo lixo, ele estava estacionado, estava com os sinais de alerta ligado, porém, estava na contramão da direção. Em determinado momento, Ana, um desses trabalhadores acabou saindo de trás do caminhão e aí não notou aí, e a motociclista também não notou que esse trabalhador estava saindo, acabou atropelando este homem. Nós não tivemos aí a identidade deste homem e também não obtivemos a identidade dessa motociclista, que é uma mulher. A colisão, os dois vieram ao solo e o trabalhador, o gari, acabou levando a pior, batendo aí, caiu de cabeça e ficou desorientado. Apesar da gravidade da situação, a motociclista não sofreu nenhum ferimento. Uma equipe do serviço de atendimento móvel, né, de urgência, foi acionado para dar socorro ao gari, que apresentou fraturas aparentes e ele foi encaminhado para o hospital para uma avaliação médica mais detalhada. A polícia militar também foi acionada, né, para atender essa ocorrência e aí, devido tanto ao motorista do caminhão quanto a do motociclista. Então, fica o alerta, né, para as pessoas. Agora, pela manhã, a caminha aqui da lagoa, percebemos várias equipes de limpeza aí, transitando pelas ruas de Três Lagoas. Então, as pessoas precisam ficar atentas. Quando vê um caminhão com sinal alerta, vários trabalhadores da limpeza, reduz a velocidade, fique atento, porque um desses trabalhadores pode sair aí do caminhão e acontecer aí essa fatalidade. Ana, agora vamos falar aí de uma motocicleta furtada que foi recuperada lá no bairro Paranapungá. Mas antes, durante essa semana, nós noticiamos aqui, tanto no RC Notícias quanto no TVC Agora, a prisão de um homem de 19 anos. Ele foi responsável por furtar, Ana, veja só, sete motocicletas aqui em Três Lagoas. Ele tem apenas 19 anos. Ele foi preso pelos policiais civis lá da Terceira Delegacia de Polícia Civil. Aí, na manhã de quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, uma equipe da Força Tática, em Rondas, lá pelo bairro Paranapungá, acabou aí visualizando uma motocicleta estacionada em um local que é bastante frequentado, viu, Ana? Por usuários de drogas. Chamou a atenção dos policiais por ver aquele veículo estacionado. Eles pararam, foram fazer a checagem dessa motocicleta no sistema de segurança e descobriram que a moto havia sido furtada no dia 17 de outubro na rua Euride Chagas Cruz, no bairro Sete Sul. Bom, a motocicleta foi recuperada e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. E nessa ocorrência, ninguém foi preso. Agora, o que chama a atenção, viu, Ana? Principalmente as pessoas que estão nos acompanhando e que têm motocicleta, fiquem atentos porque essa onda de furtos deste veículo é grande aqui em Três Lagos. Então, procure estacionar sua moto em locais bastante movimentados. Use artifícios de segurança como a própria trava da motocicleta porque se dá bobeira, os ladrões estão levando mesmo, viu, Ana?